E aí, beleza? Aqui quem fala é o Illuminati e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vou voltando para a origem do canal, que é falar sobre Dragon Ball. E hoje vamos fazer uma teoria não tão convencional. E se Yantia não tivesse morrido para o Cyberman? Bom, essa teoria eu vou fazer um pouco diferente do que eu fazia antigamente. Não vou ficar narrando a história, eu vou tentar contar os fatos, assim, tipo, analisando o enredo no geral. E analisando os poderes de luta pela Dajin Shuset e também outros guias de Dragon Ball, como os jogos. Mas a principal é a Dajin Shuset. E é isso, espero que gostem do vídeo, já deixem o like aí e bora pra teoria. Para começar, Yantia não vai morrer para o Cyberman. Em sua luta, ele se mostra mais cuidadoso, e então acaba não sendo pego de surpresa pelo mesmo e não morre. Mas agora, qual diferença iria fazer se ele não tivesse morrido na saga Saidin? E eu te respondo. Merda nenhuma. Yantia era muito fraco. E pelos dados da Dajin Shuset, Yantia possuía 1480 de poder de luta. Enquanto Hadith tinha 1500. Também dito pela Dajin Shuset. Sendo então, Yantia quase o mesmo nível de Hadith. E bom, Nappa conseguiria facilmente eliminar Yantia, já que ele possuía no mínimo 4000 de poder de luta. Também pelo guia Dajin Shuset. Mas Yantia ainda poderia ter uma chance de sobreviver, caso ficasse mais defensiva e atacando menos. Poderia sobreviver a Nappa assim como fez Kuririn, que era um pouco mais forte que Yantia. Teorizando que ele sobrevivesse a Nappa e conseguisse ficar vivo na luta contra Vegeta, ele talvez ajudaria um pouco. Vegeta tinha 18 mil de poder de luta, e Goku possuía seus 8 mil. Bom, contra Vegeta o Jaro, Yantia dificilmente iria fazer cócegas em Vegeta, que tinha seus 180 mil de poder de luta. Tanto Gohan na forma normal contra Kuririn, ajudaram um pouco na luta depois que Vegeta perdeu sua cauda. Além dele ter ficado mais fraco e desgastado pelos golpes de Goku. Bom, o final seria bem parecido, mas para ficar interessante, eu iria fazer Yantia ficar tão quebrado quanto Goku. Bom, agora vamos para Namikusei. Assim como na história do original, Kuririn, Bulma e Gohan chegam no planeta antes de Goku. E as coisas iriam correr como na história do original. Com eles levando uma surra para as forças especiais de Gneel. Nessa hora, Goku iria chegar, porém, com ele estaria Yantia, e ele estaria bem mais forte. Pela Dagen Shuset, Goku possuía 90 mil de poder de luta, isso treinando sozinho. Por Yantia estar com ele, creio que isso iria aumentar o seu poder. Poder já Goku com 110 mil de poder de luta. Enquanto Yantia estaria bem mais forte que Kuririn, com seus 40 mil de poder de luta, e um pouco abaixo de Nai. Yantia seria bem mais forte que Gudo, e um pouco mais fraco que Heikun, Jace e Butter. Mas não faria tanta diferença. Goku iria acabar com todos os presentes, e teria a treta da troca de corpo de Gneel. Forçando Goku a utilizar a câmera de recuperação, assim como na história do original. Aproveitando um curto período de tempo, Kuririn levaria Yantia até Goro, que por fim iria despertar o poder oculto de Yantia. Na luta contra Frieza, Kuririn tinha 75 mil de poder de luta, de acordo com a V-Jump. Yantia, já que anteriormente era mais forte, teria seu poder aumentado após a luta contra as forças Gneel, além do seu poder despertado. Então, vou classificar Yantia como 110 mil de poder de luta, o mesmo nível de Goku e Okunô chegou nessa teoria. A luta contra Frieza poderia ter sido mais interessante. Kuririn se mostrou uma pedra no sapato do Imperador, e vejo Yantia ficando nessa mesma posição, atrapalhando bastante a luta. Goku estaria um pouco mais forte pelo fato de ter recebido o Zenkai, com seus 4 milhões de poder de luta, um pouco mais que a história original, pois previamente tinha chegado a mais poderoso. Quando Kuririn viesse a morrer, o poder de Goku iria para 200 milhões no Super Saiyajin, uma diferença gritante do poder de Frieza, que era 120 milhões. Bom, na saga Frieza e em diante, não possuímos números de poder de luta. O mais próximo que temos é Dragon Ball Kakarot, que possui alguns problemas nesse quesito, já que mostra Kuririn com 30 mil de poder de luta na saga Tranks. Sendo que na V-Jump, ele tinha 75 mil de poder de luta, na saga Frieza. Mas se avançarmos na saga Android, Kuririn possuía 160 mil de poder de luta, isso dito pelo jogo Dragon Ball Kakarot. Que não é uma formação canônica, mas serve de base para a teoria. Então, Yantia poderia ter talvez o dobro disso. Vamos colocar ele como 250 mil de poder de luta. Bom, Yantia não iria fazer muita diferença para a frente na história, e provavelmente iria ficar mais fraco com o tempo, já que ele não era de treinar. E quase certeza seria superado por Kuririn em qualquer hora. Bom, na teoria eu acabei não querendo botar o fato do Kaioken. Já que muita teoria coloca como se Yantia ou Ken sobrevivesse, no caso Piccolo, ou Tenshihan, aprendesse o Kaioken junto a Goku. E eu não acho que Yantia aprenderia o Kaioken. Mas se ele aprendesse, talvez sim ele fazesse uma diferença mais gritante. Por exemplo, sendo um dos finalistas, ajudando pra caramba na luta contra Frieza. Imagina, por exemplo, ele com o Kaioken 10 vezes aumentado contra Frieza na segunda forma ou por aí vai. Mas é isso, se você quiser dar uma parte 2, eu posso tentar dar uma forcinha pro nosso querido Yantia, o deus Yantia. E deixar ele mais forte e ver como ele se lidaria nas sagas seguintes. Se curtiu o vídeo, deixa aí no comentário. E se quiser que eu traga mais teorias assim, falando mais diretamente o que eu acho e dando alguns números e tals. E fatos que não seriam tão extravagantes. Deixa aí sua sugestão no comentário e eu posso dar uma olhada e quem sai fazer um vídeo. Bom, é isso, espero que tenham gostado e falou!